E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu não tô muito bem porque eu estou vindo hoje gravar esse vídeo aqui contra a minha vontade. Eu não queria estar gravando esse vídeo aqui pra vocês, mas eu estou vindo aqui por livre e espontânea pressão de vocês mesmos, não todos, né, mas de alguns que, assim, desde semana passada, mais ou menos, vocês, assim, têm lotado a minha DM com diversos questionamentos, pedindo posicionamento sobre algumas coisas, pedindo pra eu falar sobre algumas coisas. E, assim, eu sempre respondia, mas não tem o que eu falar. Você quer que eu fale sobre o quê? Tipo, não tem o que falar. Mas eu entendo que pelo fato de eu ter um canal no YouTube de 100 vídeos, 99 eu falo sobre o Beyoncé, 80 eu falo sobre o Jay-Z, 1 eu falo sobre algo que não é sobre eles. Então eu entendo que é natural que vocês queiram que eu fale sobre assuntos, assim, quando eles tomam conta da internet. E eu percebi que se eu não falasse sobre isso aqui, eu não ia mais poder ter o meu canal em paz, né, porque hoje mesmo o vídeo que eu ia soltar aqui pra vocês era o vídeo analisando, trazendo as referências e as curiosidades sobre o álbum 444 de Jay-Z. Mas, assim, eu disse, é impossível soltar esse vídeo hoje, porque não vai ter outros comentários que não sejam perguntando sobre tais coisas que têm sido faladas na internet. Então eu percebi que se eu não fizesse esse vídeo aqui, eu não ia mais poder ter o meu canal em paz, né, porque as pessoas iam ficar só querendo saber a minha opinião sobre esse assunto. Então eu vim aqui dar, mesmo sem querer, mas pelo carinho que eu tenho com vocês, e a gratidão de vocês estarem aqui no canal e etc., eu acho que eu devo isso a vocês. Eu não fiz muitos roteiros pra esse vídeo, esse vídeo não vai ter edições mirabolantes, é mais aquele nosso famoso podcast de pobre, né, onde eu falo daqui, você escuta daí, em seguida você opina aqui nos comentários de forma respeitosa, de forma a não ferir os direitos humanos e não cometer crimes, e esse vai ser aqui o teor desse vídeo. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui de uma forma a não chamar muita atenção, né, vocês vão perceber aí pela capa do vídeo, pelo título do vídeo, que eu procurei nem citar as pessoas envolvidas, porque, geralmente, eu tive pouquíssimas experiências aqui nesse canal, onde eu falei sobre assuntos que estavam quentes na época. E eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais fazer isso. Sempre que um assunto estiver quente, eu, quando eu quiser falar, quando eu sentir vontade de falar sobre aquilo, eu vou esperar um pouco pra poder falar sobre aquilo. Por mais que eu perca o hype, por mais que eu perca o engajamento, mas eu, pelo menos, não perco a minha saúde mental. Todas as vezes que eu trouxe algum assunto aqui pro canal que estavam em alta, né, um assunto que tava todo mundo falando, e eu coloquei capa no título, assim, atraiu um público que não é o meu público, que não é, assim, vocês aqui que são os inscritos do canal, vocês que me conhecem desde 2015, vocês que sabem dos meus pensamentos, do meu jeito, e, assim, atrai pessoas que eu não quero no meu canal. Então, assim, por mais que eu gostaria que essa minha opinião e as coisas que eu vou falar aqui tomassem o mundo, né, pras pessoas abrirem a mente e deixar de ser tão alienadas, eu preferi colocar um título e uma capa não tão chamativa assim, pra gente conversar mais intimamente aqui, entre nós dois, né, entre eu e você, porque eu acho que a minha saúde mental vale mais, né, eu não quero todo tipo de gente chegando no meu canal, se o meu canal pudesse ficar privado, eu deixava ele privado e ficava só aceitando o povo que eu gostasse que se inscrevesse aqui, mas não é assim. Então, esse é o problema de você falar sobre assuntos que estão em alta, porque chega um pessoal nos comentários, assim, que não tem saúde mental que aguente, entendeu? Então, por esse motivo, esse título e essa capa aqui não é tão chamativa assim, não está deixando tão claro sobre o que eu vou falar. E sobre o que é que eu vou falar, né, gente? Eu fiquei pensando, gente, o que é que eu vou falar nesse vídeo que o povo quer que eu fale, mas não tem o que eu falar, porque tudo o que eu vou falar aqui, basicamente, eu já falei. Ou eu já falei aqui no canal, ou eu já falei lá no Instagram. Eu vi as pessoas dizendo, ah, o silêncio de Camis é ensurdecedor sobre esse assunto. Aí eu fiquei me perguntando, que silêncio? Porque eu já gravei vídeos aqui no canal comentando sobre isso, já postei diversas stories lá no Instagram falando sobre isso. Então, só se vocês quiserem que eu bote num carro de som passando aqui na rua, minha opinião, porque eu já falei diversas vezes. Não é? Não tem silêncio nenhum. E, enfim, né, chega de mistério, o que é que eu vou falar, né? Eu rodei, rodei e ainda não disse do que é que eu vou falar. Vou falar sobre o caso Didi, né, e as teorias da conspiração que estão aí inserindo Beyoncé e Jay-Z. E também vou falar um pouco ali do surto de Nicki Minaj, das minhas opiniões sobre. E, assim, eu espero que eu consiga lembrar tudo o que eu tenho pra falar. Acho que eu não vou conseguir lembrar porque eu não fiz roteiro pra esse vídeo. Mas eu vou tentar dividir ele em alguns capítulos. E o primeiro capítulo, pra gente poder entender tudo isso que aconteceu, é a prisão do Didi. Eu tô com um arquivo aqui que é que ele explica exatamente todos os processos no qual o Didi está respondendo, certo? Tudo que eu falar aqui pra vocês é o que ele tá respondendo. De resto, a gente já vai falar as coisas que a internet está acusando ele. Mas, judicialmente, é sobre isso aqui que ele vai responder na justiça. Então, vamos lá ao resumo de cada processo. O primeiro processo que foi dado, entrada ali, no nome do Didi, foi da Cassie, né? Que é a ex-companheira dele. Cassie, o amor da minha vida, amo demais. Ela é uma artista incrível. Eu amo as músicas dela, inclusive, Long Way To Go, Inu. E ela, ali, em novembro de 2023, ela deu entrada num processo contra ele, alegando coisas horríveis que ele fez com ela. E vocês que me conhecem aqui, vocês sabem que eu sou da teoria de quê? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário na justiça. Só que, no caso de Cassie, especificamente, a gente teve acesso a um vídeo onde o Didi estava agredindo, gente. Então, pra mim, aí, ó, carimba que ele é culpado, né? Assim, é tanto que esse processo da Cassie, eles entraram num acordo, certo? Ele não chegou a ser julgado por isso, pelos crimes que ele cometeu com ela, porque ambos chegaram num acordo. E aqui não cabe a gente julgar. A vítima é ela, é a Cassie, e se ela achou que esse acordo era benéfico pra ela, se ela achou que esse acordo iria trazer a sua paz de espírito, iria trazer a justiça pra ela, então, tudo bem, a gente tem que apenas respeitar a decisão dela de ter aceitado esse acordo. Então, esse processo dele contra Cassie já foi basicamente encerrado. Só que aí, a partir da fala da Cassie, a partir dela ter vindo a público falar os horrores que ela sofreu com o seu, então, ex-companheiro, algumas pessoas vieram e abriram processos também contra o Diddy. O segundo processo que foi movido contra o Diddy foi da Joy Dickerson Neal, e ela o acusou de drogá-la, agredi-la sexualmente, enquanto ela era estudante universitária em 1991. Ela falou que ele filmou o ato e ameaçou ela com essa gravação pra ela não falar pra ninguém, senão ele ia mostrar pra todo mundo esse vídeo. Após esse, teve uma mulher chamada Lisa Gardner, que ela entrou ali com documentos no tribunal acusando o Diddy e outro homem de estu... Isso mesmo. E não só ela, como amiga dela. E esse aqui, esse crime, foi cometido há mais de 30 anos, mas ela só veio falar agora. O terceiro processo no qual ele foi ali citado, né, no qual deram entrada contra ele foi em dezembro de 2023, onde outra mulher também falou que foi traficada sexualmente por ele, que ela foi estu em grupo, né, tanto por ele quanto pelo ex-presidente. Foquem nessa informação, por favor. Ela foi estu em grupo pelo Diddy e pelo ex-presidente da Bad Boy Records, que se chama Harvey Pierre, certo? Bad Boy Records é a gravadora do Diddy. E aqui, ela está citando o nome da outra pessoa que estava sendo comparsa com ele. Foquem nessa informação. Esses foram os processos movidos com ele até então. Quando foi em fevereiro deste ano, a gente teve mais uma alegação feita contra ele, que foi do produtor musical Rodney Jones Jr. Nesse processo, no caso, ele acusou o Diddy de forçá-lo a fazer contato sexual de forma indesejada e forçou ele a contratar prostitutas e participar de atos sexuais com elas. Ele alegou que o Diddy preparou ele para fazer sexo com outro homem dizendo que era uma prática normal na indústria. E agora, mais recentemente, em maio de 2024, a gente teve mais um processo dado entrada contra ele, que foi da modelo e atriz Crystal McKinney, que ela acusou o Diddy também, assim, mesmo modus operandi das outras mulheres, de drogá-la e forçá-la a fazer sexo oral num banheiro de um estúdio de gravação em 2003, em Nova York. Foquem nessas informações porque a gente vai comentar sobre isso. E em seguida, após a entrada que essa Crystal McKinney deu entrada nesse processo, teve outra que foi a April Lampers que alegou quatro casos de agressão sexual entre 95 e 2000. A senhora Lampers afirmou que conheceu o músico em 94 quando era estudante do Instituto de Tecnologia de Moda e que o relacionamento inicialmente romântico se tornou um relacionamento agressivo. Em setembro, agora de 2024, mais um processo nas costas do Diddy que foi da Dawn Richard, né, que ela é ex-cantora do grupo feminino Donity Cain, né, e ela entrou com uma ação contra o Diddy alegando ali que ele agrediu sexualmente em diversas ocasiões tocando no seu corpo sem o seu consentimento e abusando verbalmente fazendo ela trabalhar demais. E aí, após todas essas acusações que eu trouxe pra vocês, né, ele obviamente foi preso, né, porque também não era possível que não fosse e a gente tem aqui algum pedacinho da matéria que eu vou ler pra vocês. Eles o descreveram como chefe de uma organização criminosa que abusava de mulheres usando ameaças de violência para forçá-las a participar de orgias movidas a drogas com prostitutas. Essas aberrações eram performances sexuais elaboradas e encenadas e eram festas altamente organizadas. Os associados do Sr. Combs supostamente reservaram suítes de hotel, recrutaram profissionais do sexo e distribuíram drogas incluindo cocaína, metanfetamina ou psicodona para coagir os frequentadores da festa a fazer sexo e mantê-las obediente. Sua equipe supostamente organizou viagens para as vítimas e organizou o fornecimento de fluidos intravenosos para ajudá-las a recuperar-se das festas que às vezes duravam dias. Galera, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que essas festas, todas essas atrocidades que aconteciam eram filmadas e a polícia apreendeu as gravações dessas festas. Ou seja, vai ser bem mais fácil para a polícia identificar todo mundo que participava disso porque foi tudo filmado. Caso seja condenado o que a gente espera que seja depois de todas essas acusações se provar do verdade o que a gente pode subentender que é verdade devido ao vídeo de Cassie aí ele pode pegar de 15 anos de prisão até prisão perpétua. Esse é o caso do Diri. E aí, porque eu pedi para vocês focar em algumas informações específicas porque eu dei destaque para algumas informações específicas a gente vai entrar nisso agora porque a partir do momento que o Diri foi preso até antes mesmo quando ele estava sendo julgado ou quando ele estava sendo investigado que estava tendo todas as acusações contra ele ele ainda nem tinha sido preso já tinha diversas pessoas aí disseminando na internet que Jay-Z era o próximo. Oxente, mas por que Jay-Z é o próximo? O que é que Jay-Z tem a ver com isso? Eu estou falando aqui para quem não está sabendo de nada da história, né? Pelo fato de Jay-Z ser amigo do Diri certo? Amigo, colega ali de indústria certo? E eles têm diversas fotos juntos Jay-Z e Beyoncé já participaram de diversas festas do Diri e por ter ali diversas imagens dos dois juntos né? E tals, etc as pessoas alegaram que com certeza o Jay-Z sabia de tudo que o Diri fazia e acobertava e possivelmente e supostamente também participava desses crimes no qual ele cometeu e eu já quero destacar aqui gente que eu não estou aqui para dizer Jay-Z não fez nada disso Jay-Z é inocente deixem Jay-Z em paz mas eu também não estou aqui para dizer Jay-Z fez isso gente com certeza ele fez isso ele tem que ser preso eu estou aqui para analisar os fatos eu gosto de analisar o que é que a gente tem de concreto sobre isso quando a pessoa chega para mim e diz assim eu vi no TikTok pronto eu já já perdeu a credibilidade ali para mim sabe assim eu quero que você me venha com matérias de canais de notícias importantes sites que trazem a informação verdadeira e não um vídeo que você viu no TikTok e inclusive em alguns dos casos tem outro caso aqui que eu não sei se eu vou achar de novo que a menina ela falou não só o Didi cometeu crimes com ela como também outra pessoa que eu li o nome para vocês mas eu não estou achando aqui agora no momento mas tipo ela citou o nome da outra pessoa que estava sendo ali comparsa dele no crime também foi citado aqui o que que foi que eu li aqui por último para vocês que a equipe do Didi era quem organizava essas bagaceiras que ele fazia está falando aqui eu li para vocês eles pegavam quartos de hotéis eles quem drogavam as meninas para participar dessas coisas horrendas então a equipe dele também tem um grande papel nisso supostamente porque não foi ainda coisado e eu não quero acusar ninguém aqui mas foi dito aqui que a equipe dele estava por trás disso a equipe da Bad Boy Records a gravadora do Didi e o que foi que aconteceu depois que o Didi foi preso diversos funcionários da empresa dele pediram demissão o que é um pouco suspeito levando em consideração que a gente tem aqui uma alegação de que eles eram quem organizava essas coisas eles eram quem drogava as meninas fazia esse tipo de coisa e aí o cabra foi preso eles pediram tudo demissão da empresa um pouco suspeito tá mas voltando o assunto aqui que eu iniciei né porque estão acusando Jay-Z e Beyoncé ainda indiretamente né desses crimes somente porque eles eram amigos e porque eles participavam das festas do Didi só que gente uma coisa que eu pelo menos tenho esse pensamento eu acredito assim que ninguém sabe o que todo mundo faz 100% certo Deus me livre de um dia algum grande amigo meu fizer uma grande merda de acordo com o tribunal da internet eu devo ser presa também porque se era um grande amigo meu obviamente eu sabia de tudo obviamente eu estava acobertando aquilo né mas nem sempre é assim gente o mundo não é um morango tanta gente olha eu pessoalmente na minha vida pessoal eu tenho assim casos diversos de pessoas que a gente descobriu coisas sobre essas pessoas que a gente ficou assim como assim essa pessoa fazia isso tipo não aparentava nem um pouco e tal então assim eu gosto de acreditar que nem sempre todo mundo sabia de tudo que ele fazia na minha opinião eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver coisa de crime documentário de crimes de casos e etc eu adoro esse assunto e aí eu fiquei pensando gente é quase impossível ele cometer esses crimes numa festa dele calma deixa eu explicar gente vai parecer que eu estou defendendo ele mas não é isso mas tipo assim vamos pensar logicamente Didi era um dos cabos mais fodas da indústria e as festas dele eram conhecidas por ser umas festas de arromba porque a indústria inteira ia pras festas dele certo se for cancelar a Beyoncé e Jay-Z tem que cancelar o resto de Hollywood inteiro porque todo mundo ia pras festas dele e aí eu não posso acreditar não entra na minha cabeça que você entrava na festa do Didi e tinha ali pessoas sendo estupradas pessoas sendo drogadas não eu não consigo acreditar nisso gente quando uma pessoa vai cometer um crime desse desse nível geralmente ela faz num ambiente controlado não é à toa que a equipe dele era quem organizava o negócio entendeu eram em quartos de hotéis tá entendendo não era ali no meio da festa onde estava todo mundo curtindo era um negócio mais escondido mais afastado pelo que a gente pode perceber aqui no caso né no que foi relatado então eu não posso chegar aqui e afirmar que todo mundo que ia para as festas dele sabia de tudo porque eu não posso crer assim não entra na minha cabeça que essas atrocidades aconteciam ali na frente de todo mundo e ninguém fazia nada aí o povo traz né ah é a trindade do mal é Jay-Z R. Kelly e Diddy né porque os três eram best friends não sei o que só que ninguém sabe que Jay-Z ele tem uma treta gigantesca com R. Kelly né sim eles foram amigos em uma época muito distante e eles tretaram e o Diddy gente não é eles não são melhores amigos certo assim é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês o Diddy e o Jay-Z não são melhores amigos eles eram amigos conhecidos iam um para a festa do outro e etc mas por exemplo o Diddy nem convidado para o casamento de Beyoncé e Jay-Z ele foi e o casamento de Beyoncé e Jay-Z foi para os amigos próximos e a família então que tipo de amizade tão grande é essa que você não convida o seu amigo para o seu casamento já fica questionável aí Jay-Z tem uma música que eu vou falar dela no álbum Everything is Love que ele cita todos os seus amigos próximos em que momento ele citou o Diddy nessa música nenhuma porque o Diddy não é amigo próximo dele eles são apenas amigos de indústria e novamente eu destaco aqui eu não estou dizendo que Jay-Z não fez nada que Jay-Z é Jesus na terra e etc ele tem um passado questionável sim já traiu Beyoncé já esfaqueou o homem porque o homem estava pirateando os CDs dele já atirou no irmão se arrependeu levou o irmão para o hospital chorou enfim ele mesmo fala meu passado não é bonito minha esposa que é ele fala isso numa música ele tem as suas coisas questionáveis e eu não passo pano nem um pouco só que eu não posso chegar aqui e dizer que só porque ele era amigo de uma pessoa ele cometeu tais atrocidades que essa pessoa está sendo acusada e aí gente a internet ela foi tomada por um zilhão um bilhão de teorias da conspiração e aí trouxeram de volta a morte da Lia que eu já falei aqui no canal sobre isso então vou me adentrar muito tem um vídeo aqui inclusive eu queria recomendar outro vídeo para vocês que é o vídeo lá do canal Aviões e Músicas que ele é o Lito que é a pessoa que apresenta o canal ele é especialista em aviação e ele explica certinho tudo o que aconteceu no acidente da Lia trouxeram de volta essa mulher que gente olha essa Jaguar Wright eu não assim eu tento não infringir os direitos humanos falando dela mas assim é difícil certo já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei toda a reputação ilibada que ela tem porque se você for parar para ver todos esses vídeos de teorias da conspiração de acusações que estão rolando aí no TikTok etc todos eles a grande fonte dessas pessoas é a Jaguar Wright que é essa mulher que alega que ela sabe tudo ela sabe tudo da indústria assim ela sabe todos os crimes que Jay-Z cometeu supostamente ela sabe todos os crimes que o Diddy cometeu que toda a indústria cometeu o que eu acho engraçado é que ela nunca foi na polícia denunciar esses crimes ela vai em podcast falar sobre isso sendo que ela todo mundo sabe que ela não bate bem na cabeça literalmente ela já esfregou as cinzas do filho morto no rosto já foi presa não sei quantas vezes enfim assim ela é tipo sujo falando do mal lavado tá entendendo ela aponta ela aponta tantos dedos para as pessoas sendo que quando você aponta o dedo para uma pessoa tem outro dedo apontando para você como é que você vem na internet acusar as pessoas assim de tantos crimes então você é meio cúmplice né se a gente for olhar por esse lado porque você está sabendo de todos esses crimes que estão sendo cometidos e você não foi denunciar na polícia ah tive medo de me matarem você está aí há não sei quantos anos falando sobre esses crimes e ninguém nunca atentou contra a sua vida não é agora que vão atentar né já que ela em tese ficou famosa por isso então ela prefere o que ela vai em podcast ela faz live e tal mas ir na polícia dar o depoimento dela falar tudo que ela sabe não ela prefere não ir então gente assim assistam lá o meu vídeo que lá eu contei todo o histórico de Jaguar Riot mas assim você pega ela é tão a reputação dela é tão ilibada né assim que ela só vai pra podcast assim uns podcasts assim que ninguém nunca ouviu falar pergunte quantas entrevistas ela deu sobre o caso dele para o TMZ o TMZ ele está cobrindo o caso dele assim fervorosamente e macetando o dele então eles deveriam ter chamado ela pra dar uma entrevista pra falar tudo que ela sabe mas eles não chamaram porque porque Hollywood sabe quem é essa mulher gente assim eles sabem que ela já tretou com Deus e o mundo não é só com Jay-Z não é só com Dee só com não ela já tretou com Deus e o mundo ela já teceu acusações a Hollywood inteira inteira sim qualquer pessoa de Hollywood se tu tem um fave aí independente de quem seja pode procurar que ela já soltou aí alguma atrocidade que esse seu fave fez já teceu alguma acusação pode ter certeza aí trouxeram de volta uma história que eu já tinha esquecido quando eu quando eu vi eu disse gente que história é essa eu acho que foi criada agora porque eu não tô me lembrando não aí quando eu fui pesquisar aí eu lembrei que foi gente olha eu disse que eu não ia me estressar nesse vídeo mas eu já me estressei trouxeram de volta uma história de uma mulher que é coreana cat coreana white que ela supostamente era amante de Jay-Z e tava grávida de Jay-Z e Jay-Z mandou matar ela certo só que o que as pessoas não falam é que a fonte principal a fonte dessa teoria da conspiração é um blog completamente ru da internet é tipo assim procure notícias em sites sites importantes sites de reputação ilibada procure notícias sobre essa mulher não tem certo? não tem mas só tem um blog aí muito obscuro da internet e a principal fonte deles é quem? a Jaguar Wright e aí gente se você for pesquisar lá o laudo dessa querida que infelizmente veio a falecer ela faleceu de aneurisma segundo o laudo dela ela faleceu de aneurisma certo? então assim aparentemente foi causas naturais só que eu até inclusive se a família dela acha que com tudo isso que está acontecendo se eles acham se eles têm um sentimento de que a morte dela foi foi forjada né alguém mandou matar ela e forjou esse laudo e etc que eles reabram esse caso para que seja investigado eu acho engraçado que as pessoas adoram vir na internet e acusar Jay-Z de matar a Lia acusar Jay-Z de matar não sei quem de fazer não sei o que mas ninguém vai na justiça dar partido dele tipo assim denunciá-lo né inclusive eu vi Jaguar Wright falando ai os policiais entraram na casa do Diddy sem nem saber que era o Diddy porque se eles soubessem eles nem iam porque eles são amacomunados com o Diddy só que gente tipo assim em Hollywood todo mundo sabe qual é a casa de cada artista tipo assim a casa de Beyoncé é ponto turístico lá certo é impossível os policiais irem para a casa do Diddy e não saber que eles estavam indo para a casa do Diddy só souberam quando entrar dentro da casa e viram os filhos dele gente essa mulher ela brisa vamos ser sinceros então tipo assim dê parte na justiça se você está desconfiando de alguma coisa você acha que Jay-Z fez alguma coisa vá lá na polícia e denuncie ele para ele ser investigado e se for comprovado que ele fez que apodreça na cadeia não quero nem saber que é Jay-Z que é marido de Beyoncé não estou nem aí que ele seja preso certo se ele fez tal coisa só que tipo assim a gente não pode ver um vídeo no TikTok e dizer que aquilo ali é a realidade e acreditar em tudo que a gente vê eu vi também pessoas falando ai já Jay-Z já está sendo investigado Jay-Z e Beyoncé né porque Beyoncé ela está sendo inserida nessa história como cúmplice de Jay-Z como também quem sabia de tudo que acobertava as atrocidades do Diddy e aí estão falando aí na internet já que ele já está sendo investigado e logo mais ele vai cair pois vou ficar aguardando vou ficar aguardando isso mas aparentemente eles estão de boa gente a gente tem que analisar as atitudes das pessoas a partir do momento que o Diddy foi preso e assim depois que o Diddy foi preso Beyoncé postou fotos belíssimas plenas e maravilhosas no Instagram despreocupadíssima fez uma festa ontem lá em Paris do Sir Davis convidou inclusive Ludmilla estava lá pleníssima Jay-Z doou não sei quantos milhões de dólares para uma comunidade carente lá de Nova York essas foram as atitudes dos Carters depois que o Diddy foi preso mas por exemplo o Usher ele apagou todos os tweets dele e falou que foi hackeado né do nada os tweets antigos do Usher foram apagados e ele chegou lá e disse gente fui hackeado um pouco suspeito né levando em consideração que o Usher morou com o Diddy o Jay-Z nunca morou com o Diddy não mas o Usher já morou com ele e apagou todos os tweets dele hum acho que tem aí uma coisa para a gente pensar e aí agora eu vou chegar no momento pior para mim nesse vídeo que é ter que falar de Nicki Minaj gente quem me conhece sabe que eu era muito fã de Nicki Minaj percebam que eu estou falando do passado porque nos últimos tempos assim está complicado está difícil quando estava acontecendo tudo isso né que Jay-Z estava sendo extremamente bombardeado de acusações acusações da internet e não judiciais ela foi lá e aproveitou esse momento para dizer que Jay-Z foi super falso com ela porque ele falou que ela iria ganhar participação ali nos lucros da venda do Tidal do Tidal que era a plataforma de streaming dele e ela quando ficou sabendo da venda ninguém avisou para ela e ligaram para ela oferecendo um milhão de dólares e ela tinha que responder em 24 horas se ela queria ou não aqueles um milhão de dólares e ela disse que não queria e ela perdeu essa participação nos lucros que Jay-Z havia prometido até aí tudo bem beleza eles que se resolvam aí não querem nem saber mas ela começou a falar sobre Jay-Z e Diddy tipo assim ah não é você que é amigo de Diddy você sabia das coisas que ele fazia e etc só que gente quando eu vi isso eu fiquei tipo assim hum isso é um pouco o sujo falando mal lavado vamos ser sinceros porque a Nicki Minaj ela foi o date do filho do Diddy no aniversário de 16 anos dele o que é um pouco inapropriado inclusive uma mulher já adulta sendo o date de um menino de 16 anos e até um dia desse a Nicki Minaj tava falando que amava o Diddy lá no Instagram porque ele mandou umas bebidas lá pro aniversário do filho dele parece que pagou o aniversário do filho dele enfim deu ali um dinheiro no aniversário do filho dela quer dizer do Papa Bear e assim por que ela tá questionando a amizade de Jay-Z com o Diddy se ela também era amiga dele isso me soa um pouco como desespero né tipo assim ah tá todo mundo acusando o Jay-Z vou acusar também que é pra eu limpar a minha barra aqui também né porque tipo assim gente ela literalmente já foi agenciada pelo Diddy ela como eu falei né ela participou ali da festa do aniversário dele de 16 anos então se ela tá questionando Jay-Z a gente também pode questioná-la você sabia das coisas que o Diddy fazia já que vocês eram assim tão próximos tudo isso que ela vem fazendo pra mim configura como despeito até né porque ela basicamente surtou a gente eu já soltei aqui um vídeo no canal com a relação de Nicki Minaj e Beyoncé e lá já tinha algumas coisas que ela tinha feito mas que a gente ficou hum pode ser que seja pode ser que não seja mas ela meio que despirocou depois que foi anunciado o show do intervalo do Super Bowl do ano que vem que vai ser o Kendrick Lamar e assim ela estava certa de que ia ser o amigo dela o Lil Wayne e quando ela viu que não ia ser o Lil Wayne porque se fosse o Lil Wayne ela obviamente iria performar também no show do intervalo do Super Bowl porque eles são super amigos e tem diversas músicas juntos ela meio que surtou e começou a ler a fazer os seus rants contra Jay-Z no Twitter né então assim me parecia um pouco de despeito e um pouco sujo falando malavado questionando a amizade de Jay-Z com o Didi quando ela mesma era próxima de Didi também já acho que a quarta vez que eu estou falando nesse vídeo não estou aqui para dizer que Jay-Z é inocente também não estou aqui para dizer que ele é culpado certo ele não foi acusado de nada na justiça todas as acusações contra ele estão na internet no TikTok principalmente olha a fonte das acusações TikTok olha a fonte das acusações Jaguar Wright certo que quem conhece ela sabe como ela é então assim no dia que ele foi acusado judicialmente que disse assim deram entrada no processo contra Jay-Z Jay-Z foi acusado disse, disse, disse disse, disse eu vou ser a primeira a fazer um vídeo aqui para o YouTube para informar vocês e dizer gente Jay-Z foi acusado disso, disso, disso se ele for culpado que ele seja preso que ele pague pelos seus crimes em nenhum momento eu estou dizendo que ele é um santo que ele é impossível dele ter feito algum crime em sua vida porque ele mesmo já cometeu e ele mesmo já falou dos crimes que ele já cometeu certo a gente sabe que ele não tem um passado tão bonito assim mas eu não tenho como falar sobre uma coisa que a internet está falando certo assim não é um site de notícias com uma boa reputação que está acusando ele não é um jornal não é um juiz um advogado são criadores de conteúdo do Tik Tok que estão acusando ele sabe então assim eu me recuso a comentar sobre uma coisa que a fonte é o Tik Tok eu me recuso e sobre Beyoncé gente eu acho que a gente não tem nem muito o que comentar né porque Beyoncé é a pobre ela é casada com Jay-Z e aí tudo o que jogam pra cima dele respinga nela porque ela deve saber de tudo e não sei o que e não sei o que se for também é o mesmo modo de operando de Jay-Z se ela já cometeu algum crime na vida dela que seja acusada que seja julgada que pague pelos seus crimes mas tipo não tem muito o que a gente esperar de uma coisa que não está sendo investigada aparentemente que não tipo não tem eu li aqui pra vocês os detalhes dos processos do Diddy tá entendendo como eu falei pra vocês eu não posso acreditar que nessas festas era assim os crimes cometendo todo mundo vendo ninguém fazendo nada eu acho eu acho é fonte voz da minha cabeça mas eu acho que um crime ele é cometido num ambiente controlado como a gente pode ver a equipe dele era quem controlava os ambientes onde os crimes aconteciam então inclusive já teve alguns famosos que vieram a público dizendo gente eu nunca vi nenhum crime sendo cometido numa festa do Diddy então assim é possível é possível que ele tenha dado diversas festas e tinha um ambiente pros famosos ficarem e tinha um ambiente mais escondido pra acometer essas atrocidades é possível tá entendendo eu não posso crer que Hollywood inteira ia pras festas desse homem e ninguém ninguém fazia nada o povo via essas atrocidades acontecendo e ninguém sentia no coração a vontade de denunciar eu li as acusações contra o Diddy eu não vi nada que pode ser assim ligado ao Jay-Z até o momento só o fato de Jay-Z ter participado das festas é o que liga ele a esses crimes assim como toda a indústria né então se vão investigar Jay-Z por ter participado dessas festas que investigue também todas as outras pessoas da indústria e se participaram né se cometeram crimes que paguem que sejam presos que que fiquem ali de acordo com a justiça que façam o que seja necessário não vou passar pano se ele tiver feito uma grande merda dessa mas eu também não posso chegar aqui e acusar ninguém com fontes do Tik Tok e de Jaguar Wright o que eu espero é que a partir desse vídeo aqui que eu possa seguir o meu canal em paz né trazendo os conteúdos que eu sei que vocês gostam falando muito sobre Beyoncé e Jay-Z que eu falo aqui nesse canal e eu prometo a vocês eu deixo aqui essa promessa feita que se eles forem acusados judicialmente de algo eu venho aqui e falo pra vocês eu vou pegar o processo vou ler o processo vou explicar sem sensacionalismo vocês sabem que eu não sou sensacionalista eu não gosto desse tipo de coisa eu não gosto de engajamento em cima desse tipo de coisa eu vou pegar o processo eu vou ler eu vou trazer todos os detalhes pra vocês ficarem sabendo por dentro de tudo eu faço a cobertura do caso mas eu espero poder seguir com o meu canal em paz falando das coisas que eu quero falar trazendo as curiosidades trazendo tudo pra vocês e de forma tranquila de forma pacífica porque até o presente momento eles não foram acusados de nada eles estão sendo acusados pela internet e isso a gente não pode tirar como uma verdade absoluta eu acho que eu me estressei um pouquinho nesse vídeo eu peço desculpa se eu me alterei em algum momento mas é porque a gente meio que fica um pouco irritada mas eu achei que eu tinha que fazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu sei que se eu não falasse sobre o assunto vocês não iam deixar eu soltar meus conteúdos em paz então agora que eu falei sobre o assunto eu espero que eu possa soltar meus vídeos aqui e vocês curtam junto comigo se não também o canal acaba eu vou fazer outras coisas da minha vida e não tem problema nenhum eu sou super de boa com isso certo eu tenho isso super resolvido dentro de mim se as pessoas não quiserem mais consumir meu conteúdo adeus para o canal e vamos seguir em frente certo é isso que eu tenho pra falar sobre essas coisas que estão acontecendo na internet é isso que eu tenho pra dizer pra vocês e vamos aguardar se algum dia Jay-Z vai ser acusado de algo e julgado de algo eu trago aqui pra vocês mas até lá eles são inocentes eles não fizeram nada e a gente fica aqui aguardando as cenas dos próximos capítulos e eu com certeza vou trazer pra vocês se tiver alguma coisa pra falar pra vocês certo mas se não tiver não tem o que eu falar é isso meu povo muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui eu sei que eu falei demais se você chegou até aqui dê um like no vídeo um dislike também se você não gostou pode dar eu não me importo deixa aqui um comentário que eu quero saber a sua opinião e se inscreva no canal pra não perder os próximos conteúdos muito obrigada por ter assistido um grande beijo e até o próximo vídeo tchau